Ela não é terrorista, é especialista Olha o que ela faz no baile funk com as amigas Olha o que ela faz no baile funk com as amigas Olha o que ela faz É muito explosiva, não mexe com ela, não É muito explosiva, não mexe com ela, não É a explosão Quando ela chora, 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 jora, chora No chão Quando ela chora, chora, chora No chão Ednaldo, Edson, Fred Pignan Edson, Edson, Edson Sabre Somitas Estrelagens Vem de Mara Lista